Doze estrelas dançaram. Eu adorei a parte cênica. E brilharam. Vocês dominam esse palco. Mas apenas três delas deram o passo decisivo. Foi muito bom. Lecha. Eu tenho que acreditar em mim e eu acredito. Suzana. Estou muito feliz, muito feliz. E Yudi. Não podemos cometer erros, né? Quem vai levar o prêmio de 500 mil reais e o cobiçado troféu? A sua decisão é muito importante. Tem a grande final. Vai ser lindo, vai ser emocionante, vai ser tudo. Dance in Brasil